Gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi conversar com vocês um pouco sobre rótulos. E eu tô até tomando meu café, tipo, foi uma coisa muito... Ai, vou gravar um vídeo sobre isso, eu tinha acabado de gravar um outro vídeo aí. E eu acho isso um assunto muito importante, que não é muito falado, principalmente no YouTube, é um desses novos influenciadores, que é sobre rótulos e coisas que a sociedade impõe em cima da gente e tudo mais. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência com isso e depois eu vou fazer um vídeo meio que dando algumas dicas e falando um pouquinho mais, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito louco, porque eu falo demais. Eu nunca gostei de rótulos, nenhum tipo de rótulos, é menina ou menina, é católica, evangélica ou alguma coisa assim. E quando a gente nasce, são colocados certos rótulos na gente, porque a gente tem uma cultura dos rótulos. Minha mãe é católica, ela teve uma filha, a filha dela é católica, entendeu? E a gente acaba crescendo com essa cultura até a gente entender isso e querer mudar, ou não. Porque tem muitas pessoas que elas acabam vivendo o resto da vida delas com um rótulo que foi imposto quando elas eram pequenas. Ou porque elas realmente acreditam naquilo, ou porque elas não têm vontade de mudar, enfim. Vai de cada um. A minha história com rótulos começou desde sempre, porque eu nunca gostei dessa história de rótulos. E do momento que eu comecei a me questionar sobre o que eu acredito. Eu comecei a ler um livro, e só que antes de eu ler esse livro, eu comecei a me perguntar Pô, será que eu acredito em Deus? Porque eu não tenho vontade de frequentar a igreja. Eu não gosto, a igreja não me faz sentir bem. E eu começava a me questionar muito sobre isso. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a fundo e vi que realmente estudar, ver real, se era realmente isso que eu acreditava e não era. E aí eu fiquei, meu, será que eu vou começar a ser excluída da família porque eu não acredito em Deus? Porque é a minha família católica. E foi quando eu comecei a ler sobre essas histórias de rótulos, universo, energia e tudo mais. E foi quando eu comecei a pesquisar muitas coisas na minha vida que eu era, mas não era. Porque aquilo fazia parte de mim desde quando eu era pequena, mas aquilo não era eu. E eu já não sei mais o que falar porque... Eu só queria que todas as pessoas fossem quem elas quisessem ser. Porque é muito ruim você não ser quem você quer ser. Porque você se prende no seu universo, igual eu me prendia no meu universo, por medo das pessoas não aceitarem isso. Só que você tem que entender que quem tem que te aceitar não é os outros, e sim você. Você não precisa mudar, querer mudar a cabeça do outro pra ele te aceitar. Ou pra... não sei. Hoje eu... Isso já parte muito desse meu foda-se pra muita coisa na vida. Hoje eu posso dizer que eu sou quem eu quero ser. E eu me orgulho disso. Faz acho que dois anos que eu comecei a trabalhar nisso. E esse ano foi um ano assim bem intenso. Um ano... não terminou ainda, mas foi um ano muito intenso. E que de uns meses pra cá eu tenho... Eu sei que eu amadureci muito. E eu sei que eu evoluí muito como pessoa. Não só porque me falaram, mas porque eu sinto isso em mim. Não foi nenhuma mudança fisicamente. Foi a mudança de dentro mesmo. E isso é muito louco. Porque é gente que eu nunca nem vi na vida. Percebeu isso. Tipo vocês. É louco quando a gente começa a ser quem a gente é. E a gente começa a se amar. A ser feliz com a gente mesma. E confiar na gente mesma. Porque as pessoas ao nosso redor, elas começam a sentir isso. E elas ficam... Nossa, mas tem algo de diferente em você. Mas ninguém sabe falar o que é. Porque é você. Você tá sendo você. Você tá se amando. A sua luz tá diferente. Então as pessoas elas vão te ver diferente. Elas vão te sentir diferente. E elas vão te amar por isso. É... Porque quando você começa a ter uma luz própria, você começa a emitir essa luz. E as pessoas ao seu redor que tem uma luz parecida ou igual a sua, igual nunca vai ter. Mas quando elas estão na mesma sintonia que a sua, elas vão se juntar. Então você vai começar a conhecer pessoas ou a se juntar mais com pessoas que tem uma energia parecida com a sua. E se afastar das que não tem. Isso é muito louco. Mas é muito incrível, cara. E... Hoje, eu trabalho cada dia mais. E nesses pontos da minha vida que ainda às vezes alguns deles me pegam. Por eu não ser por rótulos. Mas eu quero que vocês entendam que ninguém precisa de se aceitar, te aceitar. Você precisa se aceitar. Você precisa se amar. Você precisa confiar em você. Pra você poder ter relacionamentos com outras pessoas. Pra você poder viver a sua vida mais... Mais melhor. Mais plena. E... E por inteiro. E você vai viver tudo por inteiro. Então tudo vai ser muito intenso. Tudo vai ser muito louco. Tudo vai ser muito incrível e mágico. E tudo. E... Eu tô me embolando toda. E aí sim, quando você começar a trabalhar em cima de cada tijolinho que te foi imposto quando você nasceu. Você vai começar a descobrir se é realmente isso que você acredita. Se é realmente isso que você é. E se não for, vá atrás. Vai descobrir. Se você não sabe, procura. Pesquisa. Ou apenas seja você. Só. Ou então simplesmente tira esses rótulos. Inclusive vive sem nenhum. Não quer saber de religião. Não quer saber de nada. Se livra. Finge que não existe. Porque independente de quem, do que e o que. Se ame. Porque... Quando você passar a se amar, a sua luz vai mudar. Coloca isso na tua cabeça. Porque... Eu tô falando isso. E... Você... Quando você perceber isso. Quando você ver isso. Você vai falar pra mim que realmente isso é verdade. E que eu não sou louca. Porque... É real isso, gente. E eu não sei, cara. O que vocês precisarem. Falem comigo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Eu acho que ele ficou um pouco louco. Mas foi uma tentativa de contar um pouco da minha história com o rótulos. E... É uma coisa que com certeza eu quero falar mais aqui no canal. E... Porque também é uma coisa que às vezes as pessoas me questionam muito. Porque eu pareço ser muito nem aí com isso. E... Eu só não gosto. Eu não acho... Eu só não gosto. Eu não gosto de colocarem rótulos em mim. Eu não gosto que alguém vire pra mim e fale que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Eu posso tecer, mas eu não gosto. Mas... Do nome que é colocado em cima. Eu acho que é um peso gigantesco. Que as pessoas colocam em cima delas mesmas sem nenhuma necessidade. A gente não tem necessidade de ter um rótulo. Não tem. E... Me contem se você estiver passando por algo disso. Ou se você só está querendo se desconstruir mesmo. E tirar todos os rótulos que te foram expostos quando você nasceu. E você quiser conversar com alguém. E se essa pessoa for eu... Nanda uma direct, gente. Eu vou responder com certeza. É da última vez que eu fiz um vídeo assim, mas conversando. Vieram várias pessoas falar comigo. E eu fiquei muito feliz. É... Trabalha nisso. Pensa sobre isso. Pesquisa. Conversa. E... Só... Vai. Só... Só... Não para, sabe? Só não... Só não deixa isso te vencer e isso deixar, sabe? Porque eu acho que isso vai muito daquele medo de ser você. E não deixa o medo tomar conta da sua vida. Eu tenho momentos na minha vida que eu deixo medo tomar conta da minha vida. Mas... Eu quase vivi uma vida inteira deixando medo tomar conta da minha vida de... Deixando medo tomar conta de ser quem eu queria ser. Ai! Então... Não deixa. E é isso aí. Vídeo meio louco. Com certeza. Mas... Eu vou ser, gente. E um beijo. Me contem assuntos. Me falem da história de vocês com rótulos. E como vocês vivem com isso. Como vocês se desconstruíram disso. Eu quero saber. Eu gosto de conversar. Eu adoro ler comentário. Eu tô aqui do outro lado da tela. Mas... Eu quero muito que vocês... Eu quero muito que vocês saibam o que vocês podem contar comigo. Ou como eu posso contar com vocês. Dependendo de que lugar do mundo você tá. E... Um beijo. Até o próximo vídeo. Se cuidem. E se evoluam.